Bom galera, isso aqui é um HB20, vamos desmontar a forração de porta desse carro, então o que nós temos aqui é uma tampinha que esconde o parafuso e uma aqui no puxador. O parafuso original aqui é Félix. Esse aqui é um HB20 2012. Especificamente porta dianteira esquerda. Pronto, somente dois parafusos. Demais é tudo grampo. Agora ela é afiada esse plástico aqui para puxar, eu aconselho da espátula para não machucar os dedos. Bom galera, já está quase removido. Vocês já sabem, vou abrir um canal aí para a orientação do pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar o link do aplicativo aí nos comentários. Aí vocês podem me chamar pelo menos no horário comercial para a mulher não brigar em casa. Você sabe o que é? Você sabe o que é? Ela vai falar que eu não saio do celular. Aí... Arrascoço. Então tá aí a remoção da lateral da porta dianteira aí do HB20. Fica a dica. Curte aí, né? Se foi útil esse vídeo, deixe esse comentário e estou aberto aí para novas sugestões e críticas. Tudo bem. Então a princípio é isso daí. Agora eu vou fazer a instalação do módulo de vidro. No caso aqui é um modelo específico, né? Dedicado para o HB20. É um plug in play. E é isso aí. Valeu galera, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.